Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei lá que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amorinhos, vamos continuar com a Ilha da Influência, temporada 42. Só que nesse vídeo a gente vai coletar os prêmios comuns e os prêmios raros, tá? Então, o que a gente tem de prêmio comum? A bolsa fotográfica, no caso são duas, tá? A árvore emoldurada, são duas também, uma preta e uma azul. A luminária, o mapa da cidade e as fotos com moldura. Tem a amarela e tem a branca. E aí, de prêmios raros, são os cabelos, as portas simples e a mesinha segura. Tá, vamos aqui girar. E aí, de prêmios raros. Tá, agora vamos para os prêmios raros, tá? Deixa eu só ler essa mensagem aqui. Parabéns, estes itens estão prontos para serem vestidos por sims adolescentes. Oh, encontre-os no guarda-roupa do seu sim. Importante, este pacote... É... Importante, este pacote que eu tenho itens que só podem ser usados por sims adolescentes. Você precisa ter atingido ao nível 18 e concluído a missão adolescentes para usar este conteúdo. Ah, entendi, entendi. É porque eu estou na minha conta, que é no nível baixo, entendeu? Parabéns, influenciador. Parabéns, influenciador. Com poderes épicos de persuasão e uma língua fiada, seu sim criou o clã supremo e ganhou o prêmio máximo, um pacote plate de fábrica. Agora, encontre-os itens na loja para casa e penteados em seu guarda-roupa do sims. Tá, vamos mostrar os móveis, certo? E vamos mostrar também os penteados, tá ok? Eu já coloquei o prêmio aqui na casa, tá? Os prêmios, né, que a gente acabou coletando lá da Ilha da Influência, tá ok? Temporada 42. E eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. A gente ganhou esse papel de parede aqui, nessa tonalidade, tá? Ganhamos essa porta. Ganhamos esse papel de parede aqui, azul. Essa porta. Esse modelo de porta. E esse modelo de porta. Ganhamos essa cama. Deixei o sol. Ganhamos essa cama nessa cor. Ganhamos essa cama daqui, nessa cor. Ganhamos também... Essa bancadazinha aqui. Para mim é como se fosse aquelas bancadas de quarto, né? Essa. Com essa luminária. Tem essa também. Esse armário aqui, que quase é um guarda-roupa. Tem algumas opções, né? Tem outras, né? Redefinir moda, criar nova tendência, examinar vestidos. Entendi. Entendi. Tem esses... Quadros aqui. É um mapa, que dá para admirar. Esse mapa, esse mapa. O que eu achei legal foi esse bolsa de fotografia, que dá para tirar foto. O sim pega... O sim pega... E ele vai e tira a foto. Gostei. Bem legal. Bem legal. Aí tem nessa tonalidade de azul. E tem nessa tonalidade aqui. De... Talpe. E tem esse... Quadro. Aqui você clica. Tem como remover poeira. Fazer desenho inspirado. E fazer rascunho bruto. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos cabelos. Que eu já deixei até um aqui na cabeça dessa. Vamos olhar aqui. Travou. Cabelo. Eu achei legal esse penteado. Achei bem legal mesmo. Deixei só eu achar, viu? Tá lá embaixo, hein? Nossa. Nossa. Meu Deus. Que eu rolo. Rolo. E não acho. Tchau. Será que já passou e eu não percebi? Não entendi. Aqui. Tem nessa tonalidade de vermelho. Nessa aqui de castanho escuro. Castanho claro. Azul. Loiro. E preto. Pronto. Também tem para o seu cinho. Acho que para o adolescente. Tá? Deixa eu só carregar aqui. Não tem nenhum. Homem. Aqui é adolescente. Acho que é adolescente. Acho que é adolescente. Só uma surpresa. Vamos ver. Ou... Eu nem lembro. Acho que é adolescente. Aqui. Cabelo para o adolescente. Cabelo para o adolescente também. Tá? As mesmas tonalidades. Viu? Esperar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha se para pré-adolescente também tem, porque eu não lembro. Tem para adulto. Tem para adulto. Tem para... Adolescente. Deixa eu fazer só um boion aqui para fazer um sim virar pré-adolescente. Essa é a parte deste. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, para pré-adolescente não tem. Pronto, os cabelos só vieram para adulto e adolescente, tá bom? Pré-adolescente não tem, certinho? Então, meus amores, esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho, certo? Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Se souber responder, responderei. Se você souber também tirar a dúvida do coleguinha, também responda, tá? Vamos sempre nos ajudar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!